Ele tá descendo o morro do Elipa. Atrás do Elipa aqui, mano. Vai, 35. Atrás do Elipa, literalmente. É morro muito trem. Ô, gordinho, essa uruscafota rapidinho, viado. Eu tô ligado, relaxa, meu pai. Olha o toque. Três, quatro pneus. Acompanha ele, não perde ele não, mano. O Elipa não derrubou o drive-by. Para o pneu nele, drive-by. Por uma pressão sou eu. 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 Limpa a rádio, mano. Que isso? Subiu, vai atrás, subiu, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Pode ir atrás, vai atrás, vai atrás. Nossa, isso mesmo? Ah, logo vai ter essa bomba. Já grava ele. Eita, Bojo. Vai segurando. Pegamos, pegamos o carro dele aqui, ó. FJ. Matei um aqui, viado. Tem que ter lockpick pra pegar o carro. O Elipa é nosso, o Elipa é nosso ou não? Não estou conseguindo entrar de volta no carro? Não, 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 não. Vou morrer por ele. Ele é deles, em cima do morro. Já mete o pé daqui, Guilda. Ei, viado, é o FI. Dá uma extra. Polícia matou um aqui. Peça HP aqui, nossa. Nossa, o Elipa, o Elipa, o Elipa, o Elipa. Chegou pra mim, não. Chegou pra mim, não. Chegou pra ele? Chegou pra ele? Chegou pra ele? Só cocaína pra você. Chegou pra ele? Chegou pra ele? Estou com três, viado. Vocês foram pra onde? Motoclub? Três tracinho? Polícia, polícia quebrando o nosso. Polícia quebrando o nosso. Polícia quebrando o nosso. HP, 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 HP. Dá todo mundo. Ó, dá quem tá tudo aqui e vai pro HP. Dá quem tá tudo aqui e vai pro HP. Polícia, polícia, polícia. Viado, tô nesse carro aqui, cor de bosta. Chegou pra mim. Faz oito, faz oito, velho. Faz oito, faz oito, velho. Pra fazer ele que vai me dar voz, velho. Ae, hein. Já faz, tem buru, matem nele. E aqui é o HP, velho. Estão levando um preto ali, ó. Vai balear. Vai balear. Matei um. Tem mais dois aqui, então. Tá trocando a favela, S? Ele tá atrás de você aí, o... Tá na onde ainda, mano? Tá na HP. Matei dois. HP, HP. Tem me descendo faca aí. Tá onde, FJ? Tá onde? Tem aí, tá no pixel, FJ. Onde tá, FJ? Tá de onde? Não, eu tô no morro da favela. Eu amassei os dois que abriu aqui. Tem um no pixel de direita aqui. É HP isso aí ou... É HP, é HP. Não. Não, favela. Não, eu e o F tá trocando aqui no pactão, velho. A Urus tá sem vida, cuidado. Eu vi, eu vi. Eu vou pegar o... Eu vou pegar o... Conta, 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 conta. Conta, 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 conta. Onde eu perdi? Onde eu perdi? Onde eu perdi? Onde eu perdi? Tem um HP. Matou o PT. Uri chegou aqui, botou toda uma merda. Dei muito dano nele, muito dano. Ele tá ali cravado, tá cravado. Já pode matar PM já? Já baleia, já. No HP foi, no HP foi. Cheguei HP. Cheguei HP. É, tão levando o corpo nosso pra dentro do HP lá, ó. Que pena. Nossa, muito copy, viado. Não dá pra matar ali. Passa, passa isso aí, viado. É isso aí, você consegue? É GL que tá falando? É, é, é. Mas meu veículo não é blindado, não. Oi, esse Kurumazu aqui, ó. O da moto, ó. Deixa que eu pego o corpo, fez, gente. Proca PM. Ah, não derrubou, não. Ó, os caras tão atirando lá dentro. Ô, esse Kuruma dropou aqui, ó. Kuruma dropou em frente. Caralho, mas já é... Matei mais um dentro da favela. Cês tão dentro da favela, ó. Tá no morro, trocando com os caras lá dentro. Tá paquizão, botão. PM, atrás de XP6. Trás XP, PM. Pega eu aqui, PG. Obrigado. Dá pra meter o pé, não? Já fez estrago aqui já, viado. HP, viado. Vem HP, PM. Cês pegou o corpo. Vai, 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 HP. Vai, HP. Confia. Kuruma azul escuro é nóis? Vem, 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 vem. Tem copy aqui ainda aqui no HP. Kuruma com... Kuruma com... Colégio vermelho é nóis. Viado, matei quatro ali, viado. Eu vi. Deve tomar uma conta aqui. O moleque é muito durinho ali, viado. Não, não. Ali onde eu tava no pé, não. Eu vi o bagulho. Eu vi onde que... Perdeu, velho. Vai, perdeu a mão na cabeça. Vai, vai, perdeu a mão na cabeça. Todo lugar que eu vou, esse cara tá aqui. Ai, CF. Cadê meu carro, cara? Cês vão ficar patinando que meu carro pra lá e pra cá, hein? Meu carro tá bem salvo. Vai, pessoal. Caralho. Ah, não. Toma, mano. Toma, mano. Toma, mano. Tá indo lá pro sul, mano. Vambora. Ai, CF. Da próxima vez que eu nasci trombar, o bagulho vai ficar sério, viu, mano? Tem uma corte verde aqui na PRF aqui, mano. Mano, mas o foda é que eu vou lá direto na PRF ali, esse doente. GLE e preta aqui, é nóis aqui? É eu, é eu, é eu. Ele tá lá na PRF, parece tudo que o caralho, ó. Ele deu voz, ele tá lá, mata ele. Deu voz e foi ruim, vai tá lá. Mata ele. Mata ele. Tô pedindo. Tem como mandar o direito pro Pitor. O carro não se pegue. Fica, como é? Fica, como é? Fica, Pitor. Fica, tô fico celular, viada. Ninguém não consegue mandar aí, não? Mata ele, não. Tô trocando a cor do carro também, mano. Não vai dar a verde. Tá sem vidro, mano? Tá pra matar esse cara. Aonde? Aonde? Caralho. Ó, alguém manda aí, eu tô fico celular, viada. Fica, como é que é, certo? Qualquer cor da rio do Pitor? Bate aí, bate aí, bate aí. Pode colocar a boa, nice, nice. Eu tenho... Eu tenho... Puta calma aqui. Puta calma aqui. Japones underline, sem... Polícia, eu acho. Já para, para. Desce aí, bora, desgraça. Desce. Aí o cara, desce, porra. Não vai matar. Alguém. Tem chave inglês aqui. Ei, paizão. Tá ouvindo? Não. Vai invadir essa PRF aí, hein, vedo? Olha lá, tá com isso, a parada. Atire nois, atire nois. Ah, é? A PRF me atirou aqui, vedo. Vou fazer um bacanal aqui agora. Vai Nióbil, vai Nióbil. Vai, Nióbil. Tropo Nióbil. Baiana. Oi, oi, oi. Deixa o tropo subir aqui. Tu tá onde, FJ? Na PRF, na PRF. Olha o geral, Baiano. Os caras trabalham com o PJ aqui atrás da PRF. Ele tem que te ativar nada, filho. O que eu disse? Baiano, tá vivo? Tão todo mundo aqui, filho. Esses caras, é tudo blindado, essa PRF, velho. Matei, matei, matei. Caraca, o cara quer ver tudo de bolosinho. Bora, bora, bora. Pode ir com os caras, filho. Sai, meu. Matei outro, matei outro. Matei outro, filhota. Tá de sacanagem, filho? Tá de sacanagem? Vai me atirar nessa porra? Você vai me atirar nessa porra? Filho da puta. Vai me atirar nessa porra, viado? Vai me atirar nessa porra? Você, puxa ajuda. Vai me atirar nessa porra? Vai me atirar nessa porra? Matamos geral. Fudemos geral, filho. Vai embora. Filho da puta. Filho da puta. Não me atira mais não nessa porra. Chegou o L, Baiano. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Ah, é vocês? Já foi, aqui já foi. Vijota já ia derrubar a nóis, viado. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vai ter alguém aí pra puxar a atuação. E aí, e aí, fio. Oh, oh. Fiquei corralado. R34 do Paquistão aqui, ó. Meti bala já, fio. Oh, posso pegar algum blindador desse aqui na Pax aqui, véi? Pega tudo, fio. Filho da puta, tu deixou aqui. Pega um aí, tô chegando aí. Tá off, cara. Só deixa meus off aqui, fio. Pega um, fio. Vai atrás, vai atrás desse rico. Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Ele tá voltando, tá voltando, fio. Tá esquerdo. O que foi a senhora de lojinha? O que foi a senhora de lojinha, véi? O que foi a senhora de lojinha, véi? O que foi a senhora de lojinha? Ô, dropô. Tá aqui na fazenda ele, FJ. Fala aqui. Em cima do L, em cima do L. Uou, 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 uou! Você tá fodido! É, tá fazendo, rapaz. Matei os três, matei os três! Acabou, acabou, acabou! Matei tudo, viado! Lutia, paião, lutia, lutia! Como que lutia, como que lutia? No zóio, no zóio no out! Guarda a arma e põe o olho em cima do cara, guarda a arma e põe o olho! Eita, porra! Deu a merda, é parceiro! Ô, FJ, tem algum blindado aí sobrando aí que eu vou chegar aí? Não quero estupar que a gente não, rapaziada. Deixa eu pegar esse blindado aí, deixa eu pegar esse blindado? Esse é o negócio? Vou pegar tudo! Vou pegar tudo! Filho da puta! Pega, Phil, pega! Não tô com suporte não, velho! Todos cateados! Quê? Não, acho que já acabou o horário! Pra quê? Pra quê? Acabou lá, agora, agora! Tem faltar quatro, seis minutos aí! Nós subir suporte? É agora! Beleza! Calma aí, mas tem que subir suporte aqui! Sobe aí, sobe aí! Eu acho que eu não tenho um tag lá, viado! Eita, porra! Eita! Alô! Oi! Pode falar! O cara, eu tô em live aqui do nada, o cara veio de NC pra me subir suporte Alô É, quero o clip da ação que você estava fazendo aí agora Eu tô em live, só você pegar aí, pai É, eu tô em live Lógico, eu sou o streamer da cidade aí Acho que vai acabar com ele no argumento agora Fica de boa, Ríder Fica de boa, Ríder Você viu que o cara tirou na primeira, né? Que é motivo Fica de boa, fica de boa, relaxa Ô, João Quem que é esse João Lucas aí? Ô, João, tu que fez a RDM também, né, João? Ô, vocês dois O FJ tá liberado esses dois aí, ó Que? Vocês dois tá liberado aí, ô, João A Anny mandou você abrir um tique de suporte E aí, João, tu tá liberado já? Tá, pode ir Valeu, valeu, trapé, é nóis Pô, tá de sacanagem, filho Sou filho do Dravin, viadona da cidade Não, não fica atrás de mim não, mano Tem masculinidade frágil, é louco Carro verde Nós tá aqui na penal ainda Ô, pega o meu, ô Marquim, pega o meu carro lá, Marquim Pega o meu carro Cadê? Cadê? Tem moleque com nosso morto aqui, ó Aí, ó, já meteram tiro Pô, tá aqui na penal, cola em penal aqui, ó Os caras focou, nós do nada Mato da uma Tava carregando o corpo, velho O meu carro tá roubado lá na favela do norte Quem achar pode crivar, velho Tem uma meca nova, filhado Aqui na... No Dina aqui, velho Os caras ficam gastando o carro pra roubar, velho Ô Marquim, eu tava com o P3 aí, tenta pegar a meca aqui, velho Tô com uma geleta, velho Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô passando palito aqui E quebrou, passa, entra Passa, entra Vou nadar, tá manhã aqui na penal, pai É, vou pegar minha geleta e põe-lhe Passou, passou? Lucas mandou oito reais TMJ temeu relíquia Valeu, Lucas, tamo junto Outro, outro, outro Esse cara Eu matei um Os caras não, não, não Não, não, toré Outro, outro palito É lá o palito, é só ir o palito rapidinho Caras, não precisa gritar não, velho Não, não eu gritei não, tá, botar aí Aonde? Calma, respira, respira DP do Norte DP do Norte DP do Norte, aqui na... lá em cima Ah, do palito, qual o DP, velho É palito do DP ou qual? Vamos aqui, vamos aqui É DP do palito, SWAT E na esquerda também Oh, nós tá aqui no Dino trocando o tiro Na moto foi Volta aí, volta aí, toma Tá quebrado da frente Dropa nele Ai, morri Aqui, será? Aonde você tá, ele não está aqui Eu tô na frente da prefeitura agora Não pode que esse carro aqui não, né PG Mano, tem que quebrar em outro lugar Irmão, só para Matei rolando Porra, você tá com medo disso aí, viado Pelo amor de Deus Já foi, já foi Ele morreu, ele morreu Mais um, mais um, mais um Mais um na viatura que tu matou Tem que pegar o kuruma do moleque Senão eu não vou roubar aí Pega o kuruma, pega o kuruma Vou pegar, vou pegar Ih, o moleque morreu, tá? Olha lá, o moleque morreu Vai, vai, pega o kuruma Trope aí, vai lá, vai nele, vai nele O cara tá varando tudo aí Nossa senhora, meu blindado não tá valendo de nada Tem mais um kuruma, kuruma, kuruma Kuruma preto sou eu, sou eu Kuruma é o SJ, é o SJ, é o SJ Como é que é o lugar que eu achei? Pega, pega a SW4 e... Já vou pegar já, eu já vou pegar já pra nice Pega esses carros pretos e a SW4 lá e é deles também, velho Pega a kuruma dentro Isso aqui é o melhor que tá até, né, FJ? Atende polícia aí, mano Onde? Tá, porra, é muito legal, velho Pega o M3 aqui, alguém, pega o M3, alguém, pega o M3 Eu sou o gordão, hein? Qual o cara que eu matei lá no presídio? Esse cara no meu carro deles aqui, viado O cara do meu carro... Mata esse cara aqui, ó, no P3, esse aqui, meu... Não, não, viado Matei, matei Aqui, foda Puxa o M3 Matei, matei, matei Matei, matei Mota, moto Mota, moto Deixa a moto aí Vai na moto, não perde ela, não perde a moto Eu não vou... Caralho, o cara tava fingindo que tava dormindo dentro do carro, mano Queira atrás do Bahamas, não... Do Bahamas agora, pegou direita Gente, meca o P2, pega essa meca deles aqui, velho Mano, tem muito carro aqui, quem tá no QG? Quem tá no QG? Bahamas, pegou esquerda, tava nos bitos do Bahamas O QG tá na rádio, o QG, sai aqui pro frente, sai aqui pro frente